E o governo federal anunciou nesta quarta-feira um novo modelo de carteira de identidade para o Brasil. A ideia é unificar o número do documento com todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. O novo RG está previsto para entrar em vigor no dia 1º de março. O documento vai poder ser consultado pela internet, a partir do recebimento. Com a nova documentação, a numeração vai ser única e a autenticidade pode ser checada por QR Code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF é que será considerado. A medida também prevê ainda que a nova carteira de identidade vai poder ser usada como documento de viagens a países do Mercosul, já que vai entrar no padrão internacional. O documento vai ter código MRZ, o mesmo que consta nos passaportes, e pode ser lido por equipamentos. O RG atual continua valendo por até 10 anos, para a população de até 60 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o documento ainda será aceito por prazo indeterminado. E a OPPO só deve lançar o primeiro smartphone da marca com tela enrolável no ano que vem. Mas a novidade já é aguardada com ansiedade pelos entusiastas de novas tecnologias. Vejam agora os detalhes. A OPPO deve lançar o primeiro smartphone com tela enrolável no ano que vem. A novidade foi postada no Weibo pelo informante Digital Chat Station. No final de 2020, a empresa chinesa apresentou um protótipo de um smartphone com tela extensível, o OPPO X 2021. O aparelho traz uma tela de 6,7 polegadas, mas que pode ser estendida para até 7,4 polegadas. O mecanismo de extensão da tela enrolável da OPPO seria feito por motores, e assim poderia ser acionado facilmente pelo usuário na tela do smartphone. Com essa tecnologia, o smartphone não teria nenhuma dobra ou vinco atrapalhando a visão da tela, que ficaria totalmente reta, aberta ou desenrolada. Além disso, o usuário também tem a opção de interromper o processo de abertura ou fechamento, a qualquer momento. Assim, ele não precisaria escolher entre a tela totalmente aberta ou fechada, já que ela também funcionaria em qualquer ponto da transição entre as duas posições. De qualquer forma, um smartphone com uma tela enrolável seria uma boa alternativa para as telas dobráveis, que estão cada vez mais ganhando espaço no mercado de dispositivos móveis. A previsão de lançamento não é oficial, mas a gente fica de olho nessa nova tecnologia.